Uma equipe da primeira turma do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo que apoiou a tragédia de Brumadinho retornou neste domingo 3 de fevereiro após serem substituídos por nova equipe. Eles foram recepcionados no Hospital da Polícia Militar pelo Secretário da Segurança Pública General João Camilo Pires de Campos e pelo Comandante-Geral da Polícia Militar Coronel Marcelo Vieira Salles, onde passaram por exames para verificar as suas condições de saúde após exposição em área contaminada por minérios. Os integrantes da equipe passam bem. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo